Você chegou ao fim do módulo de Upload de Imagens com Resize. Você aprendeu nesse curso como fazer upload das imagens utilizando a biblioteca de terceiros. No caso aqui, vai ser o Intervention. Você aprendeu a utilizar o Intervention aqui. Utilizando o Intervention junto com o Resize que eu mesmo criei. Aqui você, que nem foi para você, eu recomendo que você dê uma boa estudada nisso aqui. E aqui, dentro do Upload, eu mostrei como trabalha com upload, fazendo um IF, verificando se for um upload do tipo de User. Daí eu faço tudo isso aqui para poder deixar mais, como eu vou dizer, deixar as miniaturas e não deixar bem esticado. Porque com certeza você já entrou em algum site onde você fez o upload da imagem e ele ficou meio esticado, bem feio. Então, com isso aqui, ele não fica esticado, não fica estranho. Independente do tamanho da foto. Ele pega a foto e recorta a partir do meio, está vendo? Ele pega o Image e recorta do centro da imagem. Ele pega aqui como um protótipo, ele cria um protótipo com 190 de largura, com 190 de altura. Aqui você altera do jeito que você quiser. Se você achar que você precisa de um tamanho maior, você cria um tamanho maior. Daí ele salva e cadastra, no caso ele faz o upload, lá dentro da minha pasta. E você também aprendeu a criar uma validação do tipo imagem, porque é muito, muito, muito essencial você criar uma validação para trabalhar com as imagens. Porque se o usuário fazer um upload, por exemplo, do arquivo PHP, seu site vai correr sérios e sérios riscos. Pode confiar em mim. Então, aí você aprendeu a deletar a imagem para não ficar sobrecarregando o servidor para toda hora que você faz o upload ficar gravando dentro da pasta. Então, você aprendeu a deletar, você aprendeu a fazer o update lá no ponto de dados da imagem específico, pegando aqui o GetName, enfim. Você aprendeu a criar um sistema de upload com redimensionamento de imagens bem completo. Então, é isso. Valeu, um abração e até mais. Tchau, tchau.